Cá estamos nós de novo para falar sobre o governador da calça, Halachan, o seu Joãozinho Tranca Rua, que foi pego na mentira. E é aquela história, né? Quando a pessoa fala a verdade, ela vai contar sempre a mesma história. Então, como tem alguma coisa muito estranha nessa tal de Dória Váquia aí, cada hora sai uma informação diferente. Então, eu resolvi fazer esse compilado aqui de toda a trajetória do Joãozinho Tranca Rua, desde o início dos estudos com esse negócio, porque ele está fazendo uma pressão louca, né? Para que a Anvisa libere logo. Tem partidos que também entraram com pedido para que a Anvisa libere esse negócio logo via judicial, né? Estão pedindo para a STF, para variar. Mas eu compilei aqui para que vocês espalhem. Já me ajuda, curtindo, comentando, compartilhando essas informações, para o pessoal que está meio perdido nessa história aí. Porque eu vou propor algumas reflexões muito interessantes e vou mostrar todas as narrativas que o Joãozinho Tranca Rua já apresentou sobre esse negócio, desde o início. Aí, lembrando aqui também, já no início do vídeo, que a minha livraria está em promoção. São livros com até 60% de desconto. Todos os links estão aqui embaixo. Então, corre lá e aproveita. Vamos começar do começo. Aqui a matéria é de setembro de 2020. Então, em setembro de 2020, estavam dizendo que a picadinha do seu João Dória tinha uma eficácia de 98% e que a aplicação ia começar em dezembro. Porque Dória, né? O Dória não é município para conhecer limite. Ele não quer nem saber se vai ter plano nacional ou se não vai ter plano nacional. Ele é o presidente, o imperador de São Paulo. Ele decidiu e queimou a língua, né? Porque não deu certo. Não só a campanha de picadinha não começou em dezembro, como logo depois disso, em dezembro, né? No dia 30 de dezembro, quando era para estar começando a aplicação, a própria China anunciou esse resultado aqui. Que é essa picadinha aí. Que eles dizem que é do Butantan, mas a gente viu aviões chegando com o negócio pronto lá desse país aqui. Então, eles disseram que aí não era mais aquele valor lá de 98%. Agora é 79,3%. Já mudou bastante, né? E no meio dessa história toda, o seu Joãozinho Sufoca Peru marcou uma coletiva, disse que ia anunciar o resultado, que agora, agora ia ser, agora vai. Desmarcou, aí remarcou, ficou nessa lenga-lenga. Aí ele anunciou esse dado aqui, ó. Matéria de 8 de janeiro, poucos dias atrás. A picadinha do Dória tem uma eficácia de 78%. Então, vamos relembrar aqui. Começou com 98, depois foi para 79. Aí, como a China anunciou 79, ele anunciou um número ali perto, 78%. E agora, ontem, saiu o anúncio da Indonésia, dizendo que, na verdade, nem 98%, nem 79%, nem 78%. Que a eficácia é 65%. Então, está marcada para hoje, meio-dia, uma coletiva, quando eles finalmente vão anunciar, mas saiu ainda mais uma matéria que baixou ainda mais. Se ficar adiando isso para mais uma semana, daqui a pouco a eficiência vai ficar negativa. Porque cada vez que sai uma notícia nova, a eficiência desse negócio baixa. Olha aqui, eficácia geral da picadinha do Dória fica abaixo de 60%, diz o site. Apesar do dado mais baixo que as outras picadinhas, está acima do mínimo exigido pela Anvisa e pela OMS. Tá, ok. O mínimo é 50%. Agora, se as outras picadinhas são mais eficientes, por que a gente tem que optar por essa daqui? Que não só é menos eficiente, tá? Como depois eu vou mostrar para vocês que é mais cara. Mas a desculpa, antes de eu falar sobre o preço, a desculpa que eles deram é sensacional. Olha só. Acordo com farmacêutica, impediu divulgação de dados completos da eficácia da picadinha do Dória. Gostou? Essa notícia aqui é da foia do seu Paulo de ontem. Só para ver se eu entendi. Então, vocês querem obrigar as pessoas a aplicar uma substância no corpo que tem um contrato sigiloso com um ente público. O que até onde eu sei não pode, né? Principalmente nesse assunto aqui. E aí vem o ponto que eu falei para vocês, ó. Essa picadinha, além de ser menos eficiente do que as outras, custa três vezes mais caro que a picadinha de Oxford. Aqui não pode falar a palavra. Então, pensa comigo. Se realmente a galera da esquerda, da oposição, estivesse preocupada com a saúde das pessoas, dos mais pobres, dos mais negros, dos mais anões, eles não iam querer que se comprasse, por exemplo, a de Oxford, que além de ser mais eficiente, eu não vou entrar nem no mérito aqui se você quer tomar, se você não quer tomar. Estou pensando aqui só com a lógica. Além de ser mais eficiente, com o preço que eu imunizaria uma pessoa com a picadinha do Dória, com a de Oxford, eu imunizo três e o efeito é melhor. Então, assim, se você não fica desconfiado ao ver essas informações, não importa se é direita, se é esquerda, se acredita, se não acredita, se quer tomar, se não quer tomar. A questão aqui é essa. A picadinha de Oxford é mais eficiente e custa menos. Então, não tem nenhum motivo para comprar outro, a não ser que não tenha disponível a de Oxford, né? Até onde eu sei não é o caso. E aí nós temos aqui, como sempre, né, rede, rede peticionando no STF para que a Anvisa apresente o registro. Eles não querem mais saber de ciência. Depois, quem está politizando a história são os apoiadores do Bolsonaro, né? A ciência, nessa hora, é como eu mostrei no vídeo de ontem, o secretário do Dória dizendo que a gente não precisa ser tão científico assim, né? Vamos parar um pouquinho de ciência, vamos comprar aqui a Dória e a VAC. Então, a rede está peticionando no STF para que a Anvisa aprove em até 72 horas. A questão, meus amigos, é que eles não apresentaram os dados completos. Então, tem muito cientista, muito médico questionando, porque eles têm que apresentar os dados. A gente está tratando de saúde das pessoas, né? Então, esse negócio de contrato secreto para a substância que vai injetar no corpo das pessoas, não dá, não dá. E aqui no Rio Grande do Sul também tem essa notícia aqui. O Melo, que ganhou a prefeitura de Porto Alegre, vai se reunir com a bancada do PSOL por causa disso aqui, ó. Robaina, que é um hiper-ultra comunista, é um boulos de Porto Alegre, tá, pessoal? O Robaina deve informar ao prefeito que recorrerá à justiça, né? Como sempre, eles vão chorar lá na justiça, para impedir a distribuição dos kits, né? De ivermectina e cloquinha na rede municipal. Porque o prefeito de Porto Alegre já anunciou que vai disponibilizar o tratamento precoce. Aí o vereador, que não é médico, não é cientista, né? Bosta nenhuma, ele é só do PSOL. Argumenta que disponibilizar os medicamentos, além de não contribuir com a melhora dos pacientes do xingling vírus, onera os cofres públicos com a compra de produtos sem eficácia comprovada. Então, eles estão preocupados com o custo da cloquinha, que é infinitamente menor que a picadinha do João Dória, que eles querem que agora, já para ontem, seja aprovada. Só que tem um pequeno detalhe, olha só. O The American Journal of Medicine defende tratamento preventivo para xingling vírus usando a cloquinha. Isso foi publicado, estudado, é científico, são médicos, é uma revista de medicina altamente respeitada, que está defendendo o tratamento precoce. Será que tem alguma relação com o fato do medicamento para o tratamento precoce não ter mais patente e as farmacêuticas não estarem mais ganhando dinheiro? Será que tem alguma coisa a ver? E aí eu fico impressionada, com a cara de pau do antagonista, de me soltar uma matéria dessa daqui. Xingling vírus. Saúde defende o tratamento precoce com o artigo científico de cinco meses atrás, como se fosse atual. Qual que é o cerne da questão? O que está sendo discutido? Se o tratamento precoce é ou não eficiente. Aí, o antagonista, para tentar lacrar, muda, né? Muda o gol. É o que a gente chama, assim, em retórica, de mover o gol. Antes, o problema é que não tinha nenhum estudo que comprovasse. Agora é porque o estudo foi de cinco meses atrás, o que, na minha opinião, só piora a coisa. Porque já faz cinco meses que tem esse estudo comprovando que, sim, esse tratamento é eficaz, ajuda a salvar a vida, não tão preocupado com a vida das pessoas. Tá aí. Estudo científico comprovando que o tratamento é eficaz, mas para os antas, né, que não perdem a oportunidade de passar vergonha, o grande problema nisso tudo é que o Ministério da Saúde publicou agora, em janeiro, porque o estudo foi publicado no dia 1º de janeiro, né? Foi na primeira edição desse ano. Mas como o estudo data é de cinco meses atrás, ou seja, né? É pior ainda, porque faz mais tempo que já se sabe, que é cientificamente comprovado, que esse tratamento funciona. E, para fechar o nosso vídeo de hoje, eu trago o tweet desta pessoa aqui, o Andrew Cuomo, que é, nada mais, nada menos, do que um democrata lacrador, o prefeito de Nova York. Que eles ficaram endeusando, porque o prefeito de Nova York é científico, porque ele é maravilhoso, porque o piu-piu dele é maior do que o dos outros. Olha só o que ele escreveu. Parece que eu estou tendo um déjà vu do Bolsonaro no cercadinho em março, quando ele falou exatamente isso daqui. E, até hoje, o pessoal da extrema imprensa fica dizendo que ele é gênero emicida aí, que a gente também não pode falar esse termo, né? Será que agora eles vão criticar o prefeito, o deus prefeito de Nova York, que eles tanto elogiavam, que está falando a mesma coisa que o Bolsonaro? E outra coisa para a gente refletir. Será que essa mudança no discurso é porque agora vai trocar o presidente dos Estados Unidos, né? Será que é porque agora vai assumir o democrata, eles têm que fazer a economia andar? Porque eles sabem que se o povo tiver dinheiro no bolso, eles fecham os olhos para outras coisas que serão feitas no poder lá nos Estados Unidos. Porque a esquerda, meus amigos, vai querer deitar e rolar. E, por hoje, era só isso mesmo. Muito obrigada por ter assistido. Lembra de curtir, comentar e compartilhar bastante esse vídeo aí para espalhar essas informações, porque na grande mídia vocês não vão ver esse tipo de análise com relação a tudo que está acontecendo. Se inscreve no canal. Beijo, fica com Deus e até a próxima. E até a próxima.